Bom, gente, aqui, ó, lembra que teve uma situação, deixa eu comentar com vocês, que isso aqui, isso aqui que eu vou contar é bem intrigante e bem curioso, vocês lembram que teve uma situação, gente, que uma mulher disse que viu um reptiliano, acho que foi, né? Minha cigana tá muito aqui hoje, olha, tanto que eu tô de verde, ó, em homenagem a ela, hoje ela vai falar até estourar os ouvidos, vocês lembram que eu falei pra vocês, gente, que, lembram ou não, quer dizer, saiu uma reportagem de uma mulher vendo um reptiliano, que ela viu algo de estranho, que ela se assustou, vocês lembram disso? Faz o quê? Uma semana? Então, assim, ó, vou dar a minha opinião e o que eu senti vendo aquela notícia. Olha, gente, o que ela viu foi verdadeiro, ela viu algo anormal, ela se assustou e ela começou a demonstrar que ela tinha visto isso de forma, como se fosse um metamorfo, metamorfo, não sei como eu vou falar direito, uma coisa assim. Só que assim, ó, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu já tinha falado e faz dois anos que eu venho preparando vocês, que eles estão entre nós e que as pessoas iam começar a dar sinais, mas não iriam começar, não iriam entender o mundo, iria entrar em surto e em crise. Então, eu vou dar uma notícia bem verdadeira aqui. Eles estão entre nós, tá? E eu vou falar que a maioria são homens e mulheres jovens, presta atenção, bonitos. Geralmente, presta atenção, gente, eles possuem um olho assim, ó, esverdeado, na verdade um pouquinho mais escuro, meio cor de menta, assim. Eles possuem postura alta, tá? Magro, rosto fino e dá a sensação que a cabeça é pontuda sobre o cabelo. Então, essa situação foi verídica, tá? Não adianta me chamar de louca, não adianta, não adianta, tá? Já estão entre nós.